Você começou no Vine? No Vine. Cara, você era... Quando você começou, tinha que idade? 14. Mano, e como que era o Vine? Era um pouco de segundos. 6. Ele era um TikTok acelerado. É, 6 segundos. Aí você fazia lá, tipo, as piadinhas. Ele pegou bem no Brasil? Pegou. Ah, Lucas Angel veio do Vine. Camila Loures veio do Vine. Maju Trindade do Vine também. Muita gente veio do Vine. Gente que tá grande hoje em dia. E o Vine era, tipo... Mano, era muito... Eu não peguei a onda do Vine, não baixei direito. Você pegou? Não, mano. Eu nem acompanhava, pra você ter uma noção. Eu não acompanhei, mano. O que eu via era no Facebook esses vídeos. É, porque saia do Vine, ia pro Facebook, ia pra todos. Eu lembro que eu comecei porque uma amiga minha lá de Atibai, que eu morava lá na época, fazia. E era, tipo, férias, a gente tem 14 anos fazendo nada. Aí eu começava a sair pra fazer Vine. Só que ela tava muito bombada. Aí eu, tipo, postava vídeo com ela e comecei a bombar junto. Aí foi indo. Aí, tipo, na época se estourava no Vine, se estourava no Instagram, no Twitter. Era meio que, tipo, ia crescendo tudo junto. Porque o pessoal ficava curioso pra saber quem você era. É, verdade. Aí foi a época que eu fui pro YouTube também. Mas o Vine pagava? Não. Mas, então, isso que eu queria saber. Nessa época que você já fecha a primeira publi, você já tava numa agência? Como é que foi? Tava, tava. Tava na Iqê. Você parou da Iqê também, né? Eu já fui da Iqê, mas, mano... Eu já fui também. Muito tempo atrás. Pô, Beca. É porque aí que aconteceu. Como eu fui parar na agência... Calma aí, vamos... É, eu tinha 14 e 15, por aí. Eu não vou lembrar o certo. Mas na agência eu lembro que eu tinha 14 e 15, pro meu primeiro job. Que aí tinha um cara que era do Vine, um amigo nosso, que ele tava trabalhando nessa agência, mas, tipo, como atendimento, assim, não era trabalhando de blogueiro lá. Aí ele levou uma galera, que era amiga dele mais próxima, pra fazer um negócio de Vine na agência. Apresentou, tal. Aí o dono se interessou e falou, não, vamos trazer o povo, vamos ver qual que é. Aí ele tava dando, assim, tipo, uns jobs... Ah, ou 3 mil é bastante coisa, né? Mas... Porra, velho. Porra, na época foi o primeiro, assim, de uau, que chique. Foi mó legal. Caramba, mano. Que bizarro isso, porque você ficou meio que famosa na escola, né? Não, mas aí na escola era horrível. Sério? Na escola eu sofria bullying por causa do Vine. Por quê? Olha lá, tonta do Vine. Porque o pessoal zoa... É, era isso, é tonta. O menino uma vez falou assim pra mim na sala, eu não preciso me rebaixar o ridículo igual você pra ganhar fama na internet. Eu fiquei mó mal. Nossa, mano, que malvado. Eu fiquei mó mal. Caramba, é de graça. Caramba, é de graça. Porque, tipo assim, eles sempre me zoavam, né? Aí um dia tinha uma TV, assim, na sala. Aí ele ficava procurando ele no Google. Não, era tipo pra professora passar, as coisas assim. Aí ele ficava procurando o nome dele no Google, lá, pra aparecer na TV. Ai, vamos ver o que tá no meu nome. Aí um dia apareceu o nome dele num site de comprar seguidor. Aí todo mundo comprando seguidor, bolado. Aí eu falei, tipo, dei uma zoadinha. Falei, meia hora, né, de zoar. Aí ele veio e foi todo agressivo, assim, eu não preciso me rebaixar o ridículo. Aí eu fiquei quieta, né? Porque eu vou falar o quê? Mas precisa se rebaixar pra comprar o seguidor, né? Não, mas você ia falar assim, filho, apareci um e pagou três contas. Esquece. Eu ficava bem quieta, não falava pra ninguém quanto eu ganhava. Até hoje eu não falava. Então na escola você não tirou onda? Nada, não vi a hora de sair da escola. A melhor fase da escola pra mim foi quando eu mudei pra escola do estado, que foi, tipo, os últimos quatro meses do terceiro colegial. Que eu tava pra repetir de ano, aquela doideira. Aí minha mãe falou, não, vou botar você no estado. Aí foi perfeito. Fiz amigas que eu tenho até hoje, amizade, e era de boa. O pessoal do estado é bom, né? Muito bom, muito bom. E meu pai sempre me assustava, falava, não, se você tirar nota baixa, vou colocar você no estado, não sei o quê. Vai estudar com os cadeiros? É, aí eu ficava com aquela sensação de, meu Deus, eu vou apanhar se eu for pra escola do estado com essa cara de patricinha. Aí eu fui no primeiro dia, tipo, toda... Tomara que ninguém me reconheça, morrendo de vergonha, assim, da pessoal me zoar. Eu pisei na escola do povo do sexto ano. É a Beca Pires! Fez uma rodinha, assim, oi, não. Meu primeiro dia de aula, morrendo de vergonha. Aí eu cheguei na aula já, minha amiga Letícia já... Ah, eu conheço você! Aí já sentou junto, já ficou amigo. Na mesma semana eu já tava fazendo a unha. Você entendeu? Dentro da sala. Dentro da sala. Jogando truco. Fazendo o café da manhã no fundo da sala. De quinta-feira, a primeira aula da filosofia. Aí todo mundo combinava, cada um trazia uma coisa. Todo mundo caga pra filosofia. O cara levava o moleque da minha sala. Filosofia é a lavaga. Levou o... Era o café da manhã, na nossa. Pelo menos eles foram inteligentes e ocuparam. Ele levou o negócio de misto quente pra ligar na tomada. Mentira, que ele levou tostadeira assim. Levou. Ah, mano. Meu Deus. Que alegria, né? Mas você viu como o estado é acolhedor? Nossa, demais. Merendona, macarrão com salsicha, já vem. É todo mundo igual, filha. E quando era bolo na merenda que eu passava na fila quatro vezes? A tia ficava até brava comigo?